2, 2, 2, 3, 4 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 28%, 38, 29, 29, 31, 32, 32, 32, 33. Cata-canta quintu-sivir cara de arrendimento Amida cantar saborave se eu se vida tiver talento Cata-canta nenogaf Посposta Óh!ソ Japão o nome desse papão ai ninguém privou Hahaha aonde mas o sonha que minha broda ficou capa de mim a sombra para pudimbo que minha capa fala tomo bateu, aonde o sonha dama coche nos conecte tiu o sonha minha broda espigado falei na bai chocote esse bicho na batistele, esse enxenero dati fucote malgui na brucayabo nunca lembra mas minha friend e resta mano lembra que é a filibeste sonha NB, na sonho ela cala tubaca ingota mistirei minha estilo e o empaca se tu fala em jodanda se a amiga topi nitus fala lanta com dama, que bidera de cuscuz sonha nguiskaraulinho, sume tisi cabelo e pese a vair dava, suma ngojeu, mtala belo vikil kuma elimini, nufalat o meu ko kri bo fi argite 12 anos, ta na fuma bagri aminta su , aminta suja sou custares tun tenki click mafe nina manda mw40 aminta kato sabi kata kanta liga skow chikacho wabu nomi sila bwoy niga di blu aminta suja, aminta suja sou custares tun tenki click mafe nina manda mw40 aminta kato sabi kata kanta liga skow chikacho wabu nomi sila bwoy niga di blu Me dera de batata, na minha sonha, reina tusha Sonha nova e com gosto de gin com a saluxa Bamba lomba mara, conti suti soma cápsula Gdc, gromba mara, conti suti subana Lá que sonha guerra, conti a brilheta, na fela de bande Falar su misti vingere, buca ta fala albine Minha na trume, ta fala almo fraco para dentro Fala batata, dituga com fundi, ocupe dentro Milora camine, nana, sacanje, escolta o rimane Damos com a misti vinyo, manda mano, man Repeti na minha frente, moja tambe, massa dito Inega se cana, como a pambatla, tambe, titro Algin da ranya trans, dream ario de Mexico Esque me na pangangu ju, kuma panda a tos Marlo, si furinye, no engira, bata tijera Falar, my nigga, brinco é zero, capriera Aminta sonha, aminta sonha, sou kustari Tu no kitu mofe, nina mandam, sorry Aminta kata sabi, nga ta canta liga, score Si kanyo wabu, no mi siba, boy, nigga, ni blow Aminta sonha, aminta sonha, sou kustari Tu no kitu mofe, nina mandam, sorry Aminta kata sabi, nga ta canta liga, score Si kanyo wabu, no mi siba, boy, nigga, ni blow Sunya kanyo duzentus, walang, pati trezentus Misti sani sovo, kui sempre, nyanan, quatcentus Niko maska, ta fie, nya flow, inigambai Tu rudy, nyan, komode, chuso, vino, jumbai Sunya kumperador, na sunya, lginye, gelador Si kwa muda lolo, majwella, kasana, motor Sunya, dan kumankiru, nga, nigga, chuso Una salda, datam, bro, kota, keto, manso William, cabal, na sunyo Habia, si kasi, nkota, na pu, burgulyo Young, modis, na bota, ditu, puta, kya, mi kuna bifa Falal, kaba, ni, nya, si nyo, na M pipeline, nya, bi siti, supiano, king pa, k數am Waleli, scavokimfudim, ku marnu defans Sinti da, mba, nari, nyan apu, oh, ho Nyan ofim a marca de t잖아 Nd, nyan, ow Ha, 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 ha Ha, 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 hu Huuu, ha, ha, ha Huuu Minister Bo, Hugo Hugo Bin Idi Farood, Sarik 1800 O покo Danyo max sug BelFP Sonetto Tu não tem que me fendê na manda amsori A mim tá gata sabinho que a cantar nada com Se inédita um abraço, é bora e não me aflou A mim tá sonha, a mim tá sonha só gostar Tu não tem que me fendê na manda amsori A mim tá gata sabinho que a cantar nada com Se inédita um abraço, é bora e não me aflou Ha ha! O que é a joção? Eu a descansa o Maturro quer dizer que eles olham? Não, não, nigga Badi e que a tivinha se achar Isso é simples brincadeira Simples brincadeira Mas tudo não tenta de fazer for um terra É Cisunha, Cigaria Lidane É música bonita, como a gente ouve o nome de estar em sua atualidade É de marubu, laço na teoria de tropas A volta cívica com a cadeira, preguiça mental Fia da sangue, bebeia da rosa, arma